Todo mundo aí? Tá todo mundo arrumado? Tá todo mundo arrumado. É claro. Nossa, eu vou comer Dmitry hoje, viado. Onde é que a gente vai? Garage? Garage que a gente vai? Ou quarto? Vamos no... Vamos no garagem, né? É o que? É casa de campo? Não, garagem não, porra. É o... Casa de campo. Eu buguei, mano. Eu buguei. Arsenal. Arsenal, Arsenal. Arsenal, Arsenal. Arsenal, é Arsenal. Nossa, eu buguei demais, mano. Nossa, pior que você bugou, eu também buguei consequentemente. Buguei demais. Emocionei horrores. Buguei demais. Buguei demais. Alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, macia. Nós vamos apresentar. Ela aqui quem fala é na terra. Travaria, estamos em guerra. E o Rainbow Six está pegando. Vamos ver se tem alguém ditado lá. Oh, não. Não. Vou reforçar o teto show. Check if there are hacks between us. Tio. Tio. Oi. Já contou comida desse lugar ali. Vou botar o chard. Espera aí que eu já vejo, mas são segundos. Aham. Ó, reforcei os dois tetos, hein. Nossa. Volta, 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 volta. Era pra ter matado mais, mano. Lá é que não deixou. Tinha mais um lá. Valeu, falou. Tris me matou geral. Blackbeard. Não dá. Blackbeard na direita, na esquerda da garagem. Agora eu vou meter o pé. Meta o pé daí. Eu ia só nos toquinhos. Ah, o cara não gostou não, Denise. Ih, olha lá. Olha lá, ela chamou, hein. Talent accepted, bitches. Chamou, hein. Chama. Pô, ninguém fechou a porta do buraco aqui. Será que você me entende? Luz, como você conseguiu essa camuflagem? Essa aqui eu tive que comprar, mano. É a camuflagem que eles soltaram na época do Elite Six lá. É camuflagem pros pro player lá. Essa, aliás, é bonitária. Tem, tem, Luz. Por que o Instagram não comunica mais? Tem, mano. Tem, 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 tem. Não tá mais em live, não? Não, não. Aí virou um pouquinho. A viva não deixa, mano. Tem um Blackbeard. Blackbeard lá no final. Não dá cara, não dá cara. Eu quero passar correndo aqui. Ele tá muito de cover, mano. Passa correndo por trás aqui, Luz. Tem uns bagulhos por trás. Puta, ninguém reforçou. Eu reforzei, rapaz. Não fode. Não fode. A parede foi reforçada. O Parti que tá mandando o famoso passeio simulator. Então mesmo. É a coisa favorita desse jogo, é passear. Pô, Serinho. Era do Blackbeard, né? Era. Falta só o Thatcher agora. Falta só o Thatcher. Nem se entregou. Ah, me pegou. Tá lá no final do corredor ou tá avançado? Estava lá no final. Caralho, eu não fiz nada. Da hora, essa rodada. Foi muito bom. Adorei. Eu não, renforcei o teto. Eu fiquei correndo pelo mapa. Que é um idiota. Ai. Será que o cara que mandou o Challenge Accept, ele vai ligar hack? Challenge Accept, quero vir me matar com hack agora. Fica de olho nele. Como que? A área de obras? É a área de obras ou o portão principal. Se você cair na Marotite. Deixa eu ver o bagulho que o Funk mandou aqui. Caralho. É de que é isso aí, o Funk? Eu não lembro de nome, não. Lanches. Não. Não. É bom? O único que tinha aberto. Um dos únicos, né? Nessa hora. Aham. Ah, eu tô ligado. Reconheci agora. Reconheci agora o símbolo. Mas nunca tinha pedido, não. Nunca tive coragem. 4.3 estrelas, né? Porra. Então deve ser bom. Nem lugar que a gente. Não, não, Pati. Só que eu vou pegar ali. Tome. Tomei aí, ó. Levei em CPF, nessa nota aí. Não, o estéreo é lá embaixo, no mesmo lugar que a gente. Tá. Mais embaixo. Ok. 10 segundos pra inserção. Não vai reto aí no corredor, que tem mute. Tem cara no corredor da garagem. Inferção em 5 segundos. Vai querer arrestecair pelo buraco show lá? Onde vai. Onde vai. Cuidado com a janela aí, Pati. Do dormitório lá em cima. Ai, que susto. Caralho. O cara é grosso. Caralho, Lirio. O sustão, viado. Ah, tomei no cu. Volta, Pati. Volta, Pati. Volta, Pati. Não dá, não dá. Volta, que seria pra que eu pego. Peraí, 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 peraí. Eu vou... Ô, Lúdia, Lúdia, não entra não. Vou me jogar lá de cima, me revive. Tá, 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 vai. Tive uns 10 de vida, esse Capcom maldito. Eu já ia tentar aqui no açougue. Tô mandando o do Michael Jackson, ó. Pega no toalho. Vai, vai. Pô, não deu, velho. Cheguei atrasado. Ó, a nossa... Nossa Ashe já morreu aqui, ó. Deixa eu dronar aqui. Fuguei. Ah, tá mirado ali, velho. Tô mandando um dronaldinho aqui, ó. Acho que tem um dronaldinho aqui, ó. Acho que não tem nada fora da porta. Tá reinforçado. Tem uma câmera de valquíria do corredor. Volte, mirada aqui. Tem um cara lá no fundo. Tem um cara lá no fundo. Deixa eu tentar entrar pelo lado. Tem um cara lá na direita também, Stary. Cuidado. Tá vendo? Ó, eu pulso na direita e tem um cara lá no fundo do corredor, Stary. Ai, chegou, chegou, chegou o Capcom lá. Chegou o Capcom lá. Chegou o Capcom aí, Dries. Ah, me pegou, mano. Da direita. Ele estourou a porta e me pegou. Estourou a parede, mano. Mas ele subiu? Você viu se ele saiu de lá, não? Não, não, ele tá dentro. Ah, eu morreu pro C4. Morri. Não é possível que essa mina tenha me visto daí. Ó, Tipe. Tem um Capcom nessa porta. Não deixei de esquecer que tem Capcom nessa porta. Eu vi ele colocando. Faz um barulho aqui que eu vou dar a volta. Vocês morreram pra alguém aqui em cima ou foi só lá embaixo? Eu morri... Eu morri em cima. A Valkyria jogou um C4 aí, ó. Aí tá aberto, aí tá aberto. Um C4. Na verdade, foram dois C4 que me mandaram aí, velho. Eu não sei se tem um terceiro. Tem três de C4 lá, mano. É, a Valkyria já usou C4. O outro eu não vi quem foi. Aí eu disse isso aí. Nossa, tem dois ali? Tem. Tem dois aqui na cozinha. Linda. O custo tá aqui em cima também. Uhum. Ah, mano. De onde esses caras... Um agente aliado restante. Puts. Pior que é um pulse, né, mano? É. Ele vai ficar ali parado, mirando, até ver que vocês vão entrar. Desgraçado, mano. Saiu, saiu, saiu. Saiu, pulse, saiu. Tá aí, ó. Ele tá marcando a porta, ele tá marcando a porta. Voltou, voltou. Tá na esquerda. Tá na esquerda. É. Ele tá na esquerda com... Ele tá na esquerda olhando o pulse. Na sua esquerda mesmo. Bem no canto. Não, nessa primeira sala. Nessa primeira sala, Drizzy. Nessa primeira sala. Isso aí. Tá muito no canto. Isso, isso, linda. Boa, garoto. Acho que miou, hein? Correu. 30 segundos. Vai ter que fazer milagre, daí, querido. Ah, ele tava atrás, filho da puta. Sim. Eu achei que ia atar aquele lá no caminho de minhoca e outro no cantinho lá, velho. Os aliados foram eliminados. Foi boa. Vai, time. Ok, vai à garagem. No bar, 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 bar. Bar? Bar não é muito aberto, mano. Bar, mas é na garagem? Não, é. Os moleques profissionais jogam tudo no bar, mano. O bar é... Os outros lá, se eles estourarem janela, já era. O bar dá pra olhar a segunda bomba de fora. E ficar três minutos atrás dos balcões, lá. Confiarei. Preocupado? Mas confiarei. Reforça todas as paredes aqui, mano. Do norte aqui. Não, não, não. E a do puteiro lá também. Aqui tem que... Ah, não. Aqui não precisa explodir, não. Aqui é só reforçar. Aí não reforça não, puteiro, né? Essa aí não. Não? Mas é... Não. É container, não é bomba. Não, então. Mas dá pra ver se os caras vierem de lá. Não, a gente tá trancado aqui. Bom, você que sabe. O carrinho passou ali, mano. Interessante. Tem que reforçar o puteiro, gente, lá. Eu tô sem reinforce. Eu dou a hora do bilhar. Eu faço. Ai... Cuidado, Patinho. Não, já não. Já sei. Não, não vou dar cara, não. Não, não vou dar cara, não. Dispositivo preparado. Pode salvar a entrada. Alguém não pegou colheite, hein, mano? Eu. Ó, já tão aqui. Na garagem. Já tem... Já tem dinheiro. Já tem dinheiro também. Torou dinheiro. Tô indo por cima, mano. Junk já foi, já. Correu na garagem lá. Nossa, cluster. Nossa, que isso! O cara botou o cluster em cima do ar-condicionado, velho. Não caiu nada no chão. Nossa, nunca vi isso. Calma, fica parado. Tá, eu abri a porta. Cuidado. Tô ouvindo o passo aqui. Sério, sério. Me viram aí, me viram aí. Me viram aí, me viram aí. Eu tô olhando essa porta... Ó, tô na porta aqui. Tô na porta da frente. Tem um dormitório. Tem um dormitório. Tá vindo aqui na minha esquerda também. Também tem aqui na garagem. Tem em todo lugar, cara. Eu tô olhando aqui, ó. Na porta principal, acabou de aparecer um... Eles dronaram aqui. Alguém quebrou o drone? Eu tenho na porta principal. Eu tô miado de novo, gente. Eu morro na garagem. Levei eu aqui da porta principal. Tem outro, tem outro na escada, tem outro na escada. Tem dois na escada. Pum, nevou. Eu tô com 16 de vida. Tá deitado. Tá muito miado. Tá deitado do primeiro andar pro segundo. Não dá cara pra ti. Espera ele vir, mano. Por causa do lag. Correu pra cozinha. Como é que é o nome dele? É o Fuse. É o Fuse. Tá muito miado. Deve passar ali. Pronto, sai. Tem um na escada e tem um na cozinha. Ó, eu tô olhando a câmera de dentro do bar, mano. Tá dronando, tá dronando. Passou por cima do bar na sua frente, Patif. Tá vendo? Não, não, não. Calma, calma. Qual deles tá dronando? Não sei, não dá pra ver o que tá dronando. Tá dronando, tá te vendo? Tá dronando. Estéreo, aí você e o drone. Calma. Fica escondido. Se ele botar a cara aqui nessa porta principal, eu aviso. Beleza. Ouvi passo atrás. Foi você, Drizzy? Puta, eu ouvi ele, mano. Puta, tá lá. Na hora que eu sair, o cara aparece, mano. É muito azar, velho. Fiquei duas horas ele parado. Eu consigo ver aquela porta lá também. Olha isso, foi eu sair e o filho da puta apareceu, mano. Tá termentado ali? Tá termentado não, né? O Patif, se o cara botar a cara ali, eu consigo ver. Tá botando a cara, voltou. Calma, fica aí. Aqui é onde eu tô me dando? É, na porta. Na porta da esquerda. Acho que ele dronou. Fogou a granada. Foi dele, foi dele. É o slide. Espera aí, você tá olhando a porta aí do lado do balcão? Olha a porta do lado do balcão. Olha do balcão, o Patif tá olhando lá a outra. Tá olhando a câmera do bar, Drizzy? Tá olhando as outras. Tá. Ó, o cara marcou alguém aí. Ah, ele tá na... É, tá marcando aí. Tá fora, tá fora. Ó, o cara marcou, mano. É muito burro, velho. Olha, ele tá no puteiro, eu acho. Eu acho que tá no puteiro. Ouvi passo. Não, tá na escada. Tá na escada. Fica aí, Patif. Fica aí. Se ele botar a cara, vai apitar e eu aviso. Ah, ele tá vindo, tá vindo. Tá no bar, tá no bar. Tá no bar. Tá no bar. Marcando. Ele tá olhando pra você. Cuidado. Ele tá de shot, não da cara. Espera aí, Patif. Ele tá te procurando. Ele não sabe onde você tá. Ele não sabe onde você tá. Ele não sabe onde você tá. É shot, né? É shot, né? Voltou, voltou, voltou. Pega a cor, pega a cor. Mata aí. Boa, caralho. A cabeça explodiu um segundinho antes. Ainda eu vi falando. Ah, esse maluco foi muito cagado, mano. Na moral. Morreu atendendo com o cliente ali. Olha, bem que vocês fizeram a cauda shot, mano. Quando vocês fizeram a cauda shot, eu comecei a tomar distância. Deve tomar no cu nessa aí. Pra variar. Agora eles vão pegar bar. Provavelmente eles pegaram lá em cima é GG, né? Será que eles vão pegar bar, mano? É, o bar é o melhor, mano. Depois lá de baixo. Porque lá em cima dá pra pegar todo mundo de fora. Não precisa nem entrar no objetivo. O último, vai ter algum outro jogo ou só a Rainbow Six? Velho, se tiver gente pra jogar GTA aí, pode enrolar um GTA, mano. Só não quero sair daqui até o GTA, chegar lá e tiver três pessoas pra jogar comigo, tá ligado? Você precisa achar o container biológico. Você precisa achar o container biológico. Embaixo eles ganharam, né? Ganharam. Ai, tem um mute aqui. Puta, acho que eles ganharam o bar mesmo. É o bar, é o bar. É o bar, é o bar. Vai? Cai no mute. Mano, a parada do bar é invadir ali pela sala de troféu. Qual a tradução PT-BR pra Rooster? Eu acho que é Galo. Não é Galo? Acho que é um negócio desse. Pra quem? Rooster. Rooster, acho que é Galo. Ah, é. Acho que é, mano. É Galo. É, acho que é Galo. Localização do container biológico desconhecida. Permissão pra combater. Vou destruir a câmera aqui já. Reforma munição! Agora com o cara marotando na garagem, hein, mano. Tá. Aqui tinha um mute. Alguém destruiu? Não. Destruiu. Eita! O broteiro tá limpo. Tiro aí. Tem um, tem um, uma, um kev que fica nessa janela do militar aí, mano. Não esquece. Ah, o cara acabou destruindo. Ó, o broteiro tá aberto. Não precisa intermitar o broteiro não. Tá abertão. Tá aberto? Hum, eu não tenho carga. Eu tenho. É, o broteiro tá aberto mesmo aqui. Tá vendo aqui agora. Ó, o bandit tá marcando de frente pra você aí. O estéreo é do outro lado dessa parada que tá intermitado aí. Só que tem fio de choque. Tá sem, tá sem bagulho? Tô sem. Foi. A parte aqui tá fechada, tranquilo. Pode vir. Pegaram meu carrinho. Cuidado aí. Os caras tão expomando o C4 ali. Eu queria dar a volta aí por cima, mano. Atrás do balcão. Atrás do balcão. Atrás do balcão. Entrei, entrei pra eles ficarem confusos já. O balcão não vara, mano. Já não vara. Boa. É, mataram o que tava atrás do balcão. Matei o outro. Matei o outro. Quem quebrou o teto? Quem quebrou o teto? Ah, foi eles. Foi eles. Foi eles. Eles vieram pelo teto por cima da sinuca aí. Você foi avistado. Ele já pulou? Não. Não, ele matou lá de cima. Ah, esse tá marcando também. Eu queria ir lá em cima, velho. Eu tô sendo avistado. O estéreo tá lá em cima, o estéreo tá lá em cima. Tá dando academia, estéreo. Tem um. Ele dá pra você ter metido numa retada aí, surpreendido, filho da puta. Não, eu já saí dali, Odrids. Eu já saí dali. Tá aí, estéreo, tá aí, estéreo. O estéreo tá lá na academia. Eu não sei, eu não sei qual que é o problema dele. Ele tá capturando um dito de puff. Ah, nossa, mano. O cara saiu no pré-fire e errou. Ô, time, caralho. Lindo. Esse cara jogou bem essa rodada aí. Pois é, mano. O maluco saiu no pré-fire e errou todos. Mano, o maluco sem lag, sai no pré-fire e erra os tiros. É muita sorte. Agora é garagem, quarto não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, quarto é horroroso, né, velho? É tiro de todo lado, é vários spots com... É, na garagem os caras termitarem também fudeu, mano. Fica tudo aberto. Ô, não, eu prefiro... Caralho, eu prefiro quarto. Nossa, eu prefiro muito quarto, é verdade. Um maluco desesperado por um mute. Por que ele não foi de mute, então? Eu não entendi, do que ele foi? Ele foi de bench. Bench, what? É que aqui é realmente preciso, não pode deixar os caras termitar, velho. Outro inimigo achou o container biológico. Nossa, eu odeio esse spot, velho. Meu Deus do céu, agora que eu me liguei, que spot que é? Não, mas aqui é melhor do que quarto. Eu prefiro quarto, mano. Quarto dá pra marotar no dinheiro. Até hoje o marotar dando dinheiro funciona. Tô em função aqui em cima. Você foi amistado. Peguei o drog. O dinheiro qual programa você usa pra fazer live? Usa o OBS, mano. Tem gente que usa o split, mas o split é pago e... Dá um debug de vez em quando comigo. Minha split é pesada. É, faltou um aqui. Colocar a bomba pra dentro. Instalando um tapete de armadilha. Instalando um bom granado. Eita. Eu tenho na porta. Manter distância. Porra, não colocaram aqui mesmo, né? Matou, 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 matou. É, é Blackburn. É Blackburn. Boa, caralho. Boa, caralho. O idiota ficou deitado lá fora, mano. Matei, matei o Blitão. Matei o Blitão. Matei o Blitão. Revolta o munição. Olha, essa porta aí, essa porta menor aí não tem mais ninguém. Ah, eles não tem mais termite, mano. Ó, tá vindo, tá vindo, Drizzy. A porta menor, porta menor, porta menor. Lute, atrás de você. Passou, passou pra esquerda a porta menor. É o... É o Slade Shotgun. A gente só aguarda, não tenta mais o Shari, não. É o Slade Shotgun, passou pra janelinha lá das ferramentas, mano. Eles tão sem termite, mano. Pra minha esquerda? Não tinha ninguém na minha esquerda? Mati, Felipe, pode tá na sala da tua esquerda aí. A salinha pequena da tua esquerda. Tá. Ou eles vão ir pra nossa sala de troféu na direita atrás. Você tá olhando aonde, Rodrigo? Você tá olhando aqui? Eu tô olhando a sua porta aqui, ó. Tá, então eu vou sair daqui. Tá na minha direita aqui, cuidado, Luciano. Cuidado aqui, tá na minha direita. Na sua direita? É, na sua esquerda aí, no caso. Tá, 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 tá. Ih, me segou, me segou. Me segou também, tô voltando. Também, tô voltando sem fazer barulho. Peguei cover, peguei cover. Acho que ele vai... Vai querer bangar de novo. Olha, eu tô marcando aqui, opa, Chief. Tá. Vai mais distante, deita. Se ele atirar em mim, você mata ele. Se ele atirar em você, eu mato ele, mano. Não, 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 vem, não, vem, não, vem, não, vem, não, vem, não. Ele tá de shot, a gente só mata a distância. Tá, tá, tá. Ai, granada em mim. Mandou granada em mim, ele mirou em mim essa granada. Tá, eu tô marcando ali, eu tô marcando ali. Tá. Tá quebrando aqui, tá quebrando aqui. Ele passou pra direita do buraco. Ele tá entrando, ele tá entrando. Ai. Peguei ele, peguei ele. O outro, o outro tá aqui, o outro tá aqui. O outro ali também, o outro ali. Relaxa, eu tenho visão, pode levantar o Lud, isso, com calma. Drizzy, daí, você me pega? Boa. Aonde que ele tá? Ele tá no bar. Só guarda, só guarda, não puxa ele, não. Aí, boa. Nossa. Que partida foda, cara. Nossa, jogamos demais, velho. Que jeito de morrer. Idiota. Não, foi boa a partida. Pô, Sterine nem comemora, mano. Porra, Sterine, eu vou bater em você, cara. Tô capturando o Pokémon aqui, mano. Ah, olha aí, esse jogo é um câncer mesmo, viu? Caralho, caralho. É, também vou capturar agora, só de raiva. Eu também, só de raiva vou abrir o Pokémon. Vai tudo tomar no cu, vocês.